Bom dia pessoal, Teste Drive On Board, começando aqui mais um vídeo, começando mais uma série nova de vídeos, agora a gente vai testar o Fiat Argo Drive 1.0, 6 válvulas, interessante como ele é 3 cilindros, 2 válvulas por cilindro, ele tem a configuração 6 válvulas, a gente já andou em outros que eram 12 e andando agora nesse que são 6 válvulas. Vamos fazer o teste na cidade pessoal, o teste na cidade, como o nome já deixa bem claro, a ideia é mostrar o carro nesse uso aqui urbano, esse suporte aqui não está legal, a ideia é mostrar o carro nesse uso urbano, para ter uma noção do carro no uso e a gente vai depois testar o carro em rodovia, em estrada de serra, caralho esse suporte, mas a ideia é testar o carro em rodovia, em estrada de serra, que a gente consiga mostrar aí o desempenho do carro da melhor forma possível, talvez aqui fique menos pior. Essa versão aqui pessoal, é legal que ela tem um motor de 3 cilindros, os motores de 3 cilindros geralmente tem bastante força, são torcudinhos, elásticos e a gente vai sentir isso na prática. Eu testei recentemente o Cronos 1.3, me agradou bastante, então vai ser interessante aqui testar o Argo 1.0. Acho que o negócio que agrada nesses Fiat novos, o interior, os interiores tem ficado bem legais, eu acho que, deixa eu ligar daqui, vem com essa telona aqui, muito grande, agora uma crítica, eu tentei conectar o Waze direto aqui, puta, não foi de jeito nenhum, posso ver depois se eu fiz alguma besteira, mas, puta, não consegui de jeito nenhum, geralmente você pluga e já vai, então realmente não sei o que aconteceu, mas vamos sentindo o carro, o carro tem uma ergonomia legal, tem um interior bem agradável, tem tons diferentes, eles procuram deixar o carro com visual legal, vamos sentir ele na cidade aqui, depois pegar uma estrada e ir conhecendo o carro aqui no uso. Eu falei que era de Mas a ideia, a gente tem testado a maioria dos carros 1.0, os carros de entrada E de uma forma geral, o nível desses carros tem ficado cada vez melhor Tanto em desempenho, como essa parte do interior O interior desse Argo aqui, 1.0 Drive, está muito legal Uma telona dessa, com um painelzinho digital Ele tem um refi, a direção é de plástico, mas ela é bem legal Ela tem um visual bonito, ela tem uma ergonomia boa Toda essa parte da porta tem um design legal Você tem um tecidinho aqui onde você encosta, enfim O carro está com um acabamento bem bacana E vamos ver Ó, o motorzinho Sente o freio motor aqui Já vamos começar o teste aqui Um negócio legal de 1.0 é que o carro acaba sendo mais fraco, você precisa acelerar mais tempo Então você acaba se divertindo também Boa parte do tempo Tenho gostado bastante de testar esses 1.0 moderno Acho que às vezes as pessoas têm preconceito com o carro 1.0 Mas eu acho uma besteira Porque hoje em dia esses carros 1.0 tem um desempenho bem legal O carro anda bem direitinho Tem um consumo de combustível Depois a gente vai ver como que fica Mas obviamente um gasto menor E um desempenho legal Isso que é o mais curioso Câmbio, putz, embreagem levíssima Câmbio fácil de trocar a marcha Também não tem nenhum problema quanto a isso E você anda bem no transo Lógico que você precisa fazer trocas Esse câmbio é um câmbio de 5 marchas Então eventualmente em estrada ele pode ficar com um consumo pior Mas a gente vai saber amanhã Quer dizer, na série de testes aí Você que está começando a ver agora vai demorar um pouco Com os vídeos 1 por dia Mas em breve vocês vão saber o número de consumo aí Mas olha, esse primeiro contato carro bem agradável Confortável na cidade Porque o carro na cidade o interessante é isso Ele precisa ser confortável Ele precisa ter essa tela, essa funcionalidade Um ar-condicionado bom Um banco confortável Isso é o que eu procuro num carro hoje Eu acho que isso decepcionou um pouco isso Depois quando eu for ter a rádio teste de drag on board Devo usar melhor o som do carro Eventualmente eu consigo ligar Eu sempre trago O telefone tem bluetooth Eu tenho o cabo USB Tenho o cabo auxiliar Então sempre tenho três formas de ligar o som Sempre dá Às vezes A gente pegou alguns fiatos de entrada Fiorino, estrada Tem um som colocado muito ruim Então às vezes a gente teve dificuldade De conseguir ligar o som no carro Vamos pegando a Marginal Pinheiros aqui Quem não é de São Paulo É uma avenida expressa Então geralmente ela flui bem Você cruza a cidade Rapidamente com ela Muito agradável de andar Tem um limite de velocidade próximo aí De estrada Então é uma boa oportunidade Quando você quer conhecer Melhor o desempenho do carro É um lugar que você na cidade Consegue testar Ó um irmão aí Largo drive Ó um motorzinho Três cilindros Aparentemente Bem silencioso Então questão de isolamento acústico Foi bem trabalhado Tem casos que quando você já entra na Marginal Você já sente Um barulho mais alto que o normal Não é o caso aqui Agora a gente vai entrar no asfalto novo Aqui deve melhorar ainda Essa questão de barulhos Deixa essa Kombi passar Carro bem silencioso mesmo E o negócio Eu sempre gostei desse ronco Do motor três cilindros Tem um ronco um pouco mais encorpado Mais grave Que o quatro em linha Então tem um ronquinho agradável também Mas é curioso isso De alguns carros serem muito fáceis de colocar Tem carro que você espetou na entrada USB Já abre o Apple CarPlay Assim você não tem que fazer nada Esse aqui aparentemente não é tão fácil Ou eu não fiz alguma coisa errada Mas ó pessoal No uso aqui Tá agradando bastante Um pouco cheio hoje a Marginal Mais trânsito que a gente gostaria Sempre que dá pra pegar tudo vazio É mais agradável Deixar a combinha pra trás Mas o Argo pessoal É um carro que é legal fazer o teste Porque ele tá vendendo muito A Fiat vem num momento muito bom Agora no começo de 2021 Tem vendido bastante Então é legal Entender por que que o carro Tá vendendo O que que Quais são as principais qualidades do carro O que que faz ele ter Números bons de venda A gente tem um radarzinho de 60 por hora Mas é isso pessoal Vamos finalizando aqui o teste na cidade Mais pra frente a gente vai pegar a rodovia E daí a gente continua o teste rodoviário Pra vocês conhecerem mais o Fiat Argo no detalhe Então é isso pessoal Grande abraço a todos Deixa o like Valeu Fui